Quando eu era assim Bem menor Não tive a fim Sei lá De pensar em nós Agora eu sei E entendo Melhor Vidente eu li No céu Vai por mim Somos corpo e alma Meu irmão, meu par Vai por mim Somos corpo e alma Meu irmão, meu par Quando a solidão Se vedar em ti E o coração Dançar Contar comigo Eu quero estar Viu a teu lado E ajude O que houver Junto a ti Feito Corpo e alma Meu irmão, meu par Junto a ti Feito corpo e alma Meu irmão, meu pai Sei que a vida vai Apronta E o que vier azar A dois é fácil segurar Se Deus deixar Viu meu amigo Vou sempre estar aqui Junto a Ti Feito corpo e alma Meu irmão, meu pai Junto a Ti Feito corpo e alma Meu irmão, meu pai Ah Obrigado.